Hora de conversarmos com ela, a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo as notícias aqui da nossa região sul e também no centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias que hoje traz informações primeiramente do centro-oeste de Minas. Em Formiga, o condutor de uma moto colidiu-se com um animal na rodovia MG 050. No local, os bombeiros encontraram o homem de 30 anos caído ao chão. Apesar do impacto, ele estava consciente, orientado e apresentava escoriações. O condutor disse que se deparou com um cachorro atravessando a via e não conseguiu evitar a colisão. O animal estava caído no acostamento sem vida. Em Carmópolis de Minas, na rodovia Fernão Dias, uma carreta pegou fogo. O veículo carregava materiais como pneus e caixas plásticas, que foram totalmente tomados pelas chamas. Os bombeiros debelaram o incêndio e realizou o rescaldo, eliminando qualquer risco de reignição das chamas. O combate durou cerca de quatro horas e foram utilizados cerca de 11 mil litros de água. Ninguém ficou ferido. Na BR-354, entre Arcos e Iguatama, um carro pegou fogo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo, um Fiat Tempra, teria batido contra o guarda-reio antes de incendiar. Os bombeiros iniciaram o combate às chamas, mas o fogo já havia praticamente destruído o veículo. Também foi combatido o fogo na vegetação às margens da rodovia. Não foi localizada nenhuma pessoa no veículo incendiado. Foi feito também buscas nas margens da rodovia à procura de vítimas, porém sem sucesso. Ainda na BR-354, entre Campo Belo e Candeias, uma pessoa morreu num grave acidente. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Fiat Estrada seguia sentido Candeias. Ao passar por uma entrada de acesso a uma estrada rural, o condutor da caminhonete freou como se fosse parar no acostamento, mas retornou à pista sem sinalizar. Uma carreta que vinha atrás não conseguiu parar e atingiu a lateral da caminhonete. O condutor da caminhonete Fiat Estrada, de 48 anos, morreu no local. Em Caxambu, mais de 100 quilos de cocaína foram encontrados no teto falso de um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava aliada em cerca de 12 milhões de reais e teria saído de São Paulo com destino a juiz de fora. Uma BMW ocupada por duas pessoas fazia a escolta da carga. Durante a fiscalização, o baú do caminhão estava vazio, mas mesmo assim, os policiais seguiram com a procura e encontraram vários tabletes em um compartimento sob o teto da carroceria. A polícia disse que os ocupantes da BMW tentaram alertar o motorista do caminhão sobre a fiscalização policial sem sucesso. Os envolvidos foram presos em flagrante. Na BR-265, entre São Sebastião do Paraíso e Jacuí, um homem de 21 anos morreu. O veículo que ele estava foi encontrado dentro de um buraco, a 12 metros da via. Familiares disseram que o homem estava na casa da namorada em Jacuí. Diante do paradeiro do jovem, a família decidiu fazer o caminho inverso e encontrou o carro da vítima caído em um buraco. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.